Zilá, Bruce, come on boy, come on boy Voltou pra mim Matheus, eu mostrei pra você já né Ele tá com o calo na mão ó, agora já tá no sarano, tô passando creme Faz a mosqueta com creme de babosa É hidratante As torres Matheus que o Thales deu pra mim ó, tem até portãozinho É, eu vou cortar lá elas, ver se dá pra aproveitar né, vou lixar pra ver se não tá muito fenujado E fazer uma armação pra pôr essas placas aqui ó Só pra divisor entendeu, só pros cachorros ficarem As casinhas lá ó, tem três no canto lá do lado de cá, depois da roupa Chega Loma Ela não pode ver ele nem pintando de ouro, ela quer pegar de qualquer jeito E eu não fez nada pra ela, só quer subir em cima só A Snake que é a fêmea, ela não fazendo nada Que foi embora E ele ela não pode ver, não sei se porque é grande, fica chorando né Assim ó, a cara do bicho, bota medo hein Eu falo que ele não tem cor né Matheus Não, ele não tem coloração, cor ele tem pô Ele é cheve com a cabeça berzila É cheve, muralha e berzila Muralha frost Genética fudida esse cachorro tem Eu fiquei com dó quando eu vendi ele, quando eu era pequenininho Pudu, Passi Belli Aí eles não poderiam ficar com o cachorro má Eu possuí de volta Você tá doido Tô com quatro machos mano, só que os dois filhotões tá gigante Tá quase o tamanho dele, só que não tá grosso né Mas o Ita é foda né, você viu os vídeos aí O Ita é diferenciado né, não adianta É o Ita porgenitri pô Se o perex do Ita, você tá doido É o Ita é foda né, você tá doido